O Senhor do Mundo é um romance de ficção científica distópico escrito por Robert Hill Benson e publicado em 1907. A história se passa em um futuro próximo, onde o mundo está à beira da guerra. Um jovem chamado Julian Felsenberg surge como um líder carismático que promete paz e unidade. Felsenberg é um indivíduo manipulador e astuto que usa sua influência para conquistar o mundo. Ele cria uma nova religião que combina elementos do cristianismo e do paganismo, e ele usa essa religião para controlar as pessoas. O Senhor do Mundo é um livro perturbador que explora o conceito do poder e do controle. Benson mostra como o indivíduo pode usar a religião e a propaganda para manipular as pessoas e conquistar o mundo. O livro é um alerta sobre os perigos do totalitarismo e da falta de liberdade. O Senhor do Mundo é um livro bem escrito e envolvente. Benson cria um mundo crível e personagens complexos. O livro é um clássico da ficção científica e continua relevante hoje. Aqui estão alguns dos temas do livro. O poder da religião. O perigo do totalitarismo. A importância da liberdade. A natureza do bem e do mal. O papel da fé na vida. O Senhor do Mundo é um livro que vale a pena ler. É um livro que fará você pensar sobre o mundo em que vive e sobre o poder do mal.